O que é a União de Tomar? Nós, direcção da União de Tomar, sozinhos não conseguimos fazer aquilo que é necessário para projetar a União de Tomar. Sem a vossa presença, sem a vossa coaboração, era impensável a União de Tomar nos dias de hoje. A União de Tomar e qualquer clube, os pais são muito importantes nesta esfera do futebol. E não só no futebol, em todas as atividades hoje em dia, os pais são muito importantes. Mas aqui na União de Tomar, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Em nome da União de Tomar, é muito importante nós vermos que as pessoas aderem às atividades da União de Tomar, à apresentação da União de Tomar, é importante dar a esta gente toda. Ainda voltava com o Presidente da Câmara e ele fazia-me realçar a esta situação. É importante dar muita gente, sentimos o apoio das pessoas. Eu não vou amassar muito. A parte técnica, a parte de horários, essa filosofia toda vai ser entregue ao Carlos Duarte, que é o nosso coordenador técnico. Mas eu não gostava de determinar sem dizer mais uma coisinha. Nós vamos ter aqui algumas pessoas novas no clube. Vamos ter um fisioterapeuta este ano, o Sr. Jorge Lopes é um fisioterapeuta, vai trabalhar também no clube. Falta aqui algumas pessoas que estão a trabalhar que também não estão cá. por um motivo ou outro não podem estar, mas vamos ter aqui para mais algumas pessoas que podem dar e vão dar muita ajuda à União de Tomar, porque, como disse, nós sozinhos não conseguimos. E com a colaboração de todos, nós vamos conseguir dignificar a União de Tomar nos 100 anos, que é uma data muito linda para a União de Tomar. Então a todos, o nosso muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao Carlos Duarte. Apresentando as equipas técnicas para esta época, na equipa de júniores, neste caso, a nível da formação, não vou apresentar aqui os séniores, porque já foi feita a apresentação, a nível dos júniores, a equipa técnica vai ser composta pelo Mr. Hugo Tiago, pelo Mr. Mário Ferreira e pelo Mr. Miguel Coelho. Vou chamar o representante, neste momento, dessa equipa, que é o Mr. Mário Ferreira. Passando para a equipa de juvenis, não temos cá nenhum dos representantes, lamentavelmente, por motivos profissionais e porque o Mr. Carrão também está a batizar o seu menino, portanto, é por um bom motivo. Será, então, como vocês já estão a aplaudir, mas será, então, o Mr. Carlos Meleza, o Mr. António Carrão e uma novidade com o ingresso do Mr. Telmo Ferreira nesta equipa técnica. É um ingresso de uma pessoa nova no clube. A nível dos iniciados, a equipa técnica será composta pelo Mr. Carlos Duarte, eu próprio, e o Mr. Sérgio Alves, neste momento, que esteve no ano passado a trabalhar comigo na equipa sénior. Não está presente também, mas espero a ele também uma salva de palmas. Passando agora para o Futebol 7, na equipa de Infantizar, vamos ter com um regresso também a trabalho com o clube, o Mr. Saco e uma pessoa que já estava aqui dentro do clube, o Mr. Luís António. Uma salva de palmas para eles também. Obrigado. A nível dos infantis B, vamos ter a continuar com a trabalhar com este escalão, o Mr. João César. Uma salva de palmas também para ele. Na equipa de Sub-11 A, vamos ter também a treinar a equipa de Sub-11 A, o Mr. João Carlos, o Mr. Xavier Costa e o Mr. Carlos Pinto. Uma salva de palmas para eles. Nos Sub-11 B, irá continuar a trabalhar o Mr. Rui Pedro com o Mr. Gamer. O Mr. Gamer não está presente. Uma salva de palmas para o Mr. Rui Pedro e para o Mr. Gamer. Passando para o Sub-10, neste ano nós, à semelhança do que aconteceu o ano passado, vamos ter três equipas. Na equipa de Sub-10 A, vai ser treinada pelo Mr. Mário Ferreira, pelo Mr. Carlos Neves e pelo Mr. Carlos Gomes. Uma salva de palmas para eles. Nos Sub-10 B, irão estar a trabalhar com a equipa de Sub-10 B, o Mr. Vítor Pereira e o Mr. João Roque. Uma salva de palmas para eles. O Mr. João Roque não está presente também. Outra das novidades a nível do Futebol 7, irão ser os Mr. da equipa de Sub-10 C, que será o Mr. André Ferreira e o Mr. Jorge Saldanha. Uma salva de palmas para eles. Neste momento, pronto, a nível da pré-competição e do Sub-8, será o Mr. João Jesuíno e o Mr. Beto Veríssimo, que eles no momento também não estão presentes, mas peço também para eles uma salva de palmas. Obrigado. Vou passar também a fazer já a comunicação das apresentações oficiais e individuais de cada equipa. Peço depois que tomem nota, porque iremos fazer apresentações individuais para comunicar algumas coisas relacionadas com a pré-época, fazer as apresentações também dos diretores e essas normalidades neste tipo de situações. Nos Júniores, a apresentação será segunda-feira, esta próxima segunda-feira, pelas 20h15 aqui no estádio. Ou seja, as apresentações serão sempre no local de treinos de cada equipa. Nos Júniores, a apresentação será nesta segunda-feira também às 21h. Nos Iniciados, a apresentação será terça-feira, dia 3 de setembro, às 19h. Nos Infantis, a apresentação será no dia 2 de nove, segunda-feira, às 19h30. Nos Infantis B, será quarta-feira, dia 11 de nove, ou seja, só na segunda semana de treinos, às 19h30. Nos Sub-11A, será também na segunda semana de treinos, na segunda-feira, dia 9, às 19h30, tal como os Sub-11B, também. Sub-10A, e estas equipas aqui, pronto, será na Navância, estas que eu vou dizer, será a apresentação no local de treinos de Navância. No dia 10 de nove, terça-feira, ou seja, na segunda semana, mais uma vez, às 21h. No Sub-10B, na segunda-feira, dia 9 de nove, às 21h. E no Sub-10C, quarta-feira, dia 11 de nove, às 21h. Por fim, Sub-8, esta sexta-feira, primeira semana de treinos, às 20h. Outra coisa que também é importante definir e comunicar, neste caso, será os horários de treino. Portanto, passando por a equipa mais velha, os Júniores, os horários de treino, será segunda-feira e quarta-feira, das 20h30, às 22h, e quinta-feira, das 19h30, às 21h. Equipa de juvenis, será segunda-feira e quarta-feira, das 19h30, às 21h, e sexta-feira, das 20h às 21h. Iniciados, será terça-feira, das 19h30, às 21h, quinta-feira, das 19h30, às 20h30, e sexta-feira, das 19h às 20h. A nível do futebol 7, todas as equipas infantis e sub-11, treinam aqui no estádio, das 18h às 19h30. Portanto, aqui será igual para todas. Na Navância, teremos, nesta fase, pronto, e aqui, vou fazer também um parênteses voltando atrás, pequenas particularidades. No caso do sub-11, nesta primeira semana, como nós vamos ter duas equipas, eles vão treinar todos juntos, e vai acontecer a mesma coisa no escalão de 2004, em que todos os meninos de 2004 vão treinar juntos, e os 2005, a mesma coisa. Nesta primeira semana, não iremos definir já as equipas definitivas, eles irão treinar por escalão. No final da semana, ou no princípio da próxima, é que serão, então, comunicadas as várias equipas que nós vamos formar. Assim sendo, A equipa de 2004 treinará 19h30-21, tanto à terça como à quinta-feira, nesta primeira semana. A equipa de 2005, para os atletas todos de 2005, neste caso não é a equipa, o grupo de 2005, treinará, nesta primeira semana, na segunda-feira, das 19h30 às 21h, na quarta-feira, das 19h às 21h, e, na sexta-feira, das 20h às 21h. Pronto, mas o primeiro, o importante é o primeiro treino de referência, poderá haver, pois, aqui, alguns ajustes, também, em função do tempo de treino, mas não se preocupem com isso. Portanto, é o primeiro treino, neste caso, 19h30-21h. Os sub-8 irão treinar, à segunda-feira, das 19h30 às 20h30, sexta-feira, das 19h às 20h, e, aos sábados, das 15h às 16h. Pronto, sub-8, atletas de 2006, 2007, 2008, 2009. Nesta primeira semana, não haverá treino, na segunda-feira, ou seja, o início dos treinos, será, na sexta-feira mesmo, nas 19h às 20h, será o primeiro treino dos atletas nascidos depois de 2006. Iremos, depois, nessas reuniões individuais, por cada grupo de trabalho, comunicar os jogos, e o calendário de jogos da pré-época, qualquer das formas, para esta primeira semana, queria informar já que existem alguns jogos marcados, nomeadamente no jogo para a equipa de júniores, no sábado, às 11h, Ninhão Tomar Fazendense, aqui no Municipal, juvenis, no domingo, em Abrantes, às 10h30, Benfica de Abrantes e Ninhão Tomar, nos iniciados, no sábado, em Pombal, às 10h30, e, a nível do futebol de sete, está a agenda... Não me leves o microfone, rapaz. A nível do futebol de sete, está previsto um jogo de infantis B, de equipa de 2002, de sub-10A, ou seja, o grupo de 2004, e o grupo de 2005, mas ainda não está encontrado adversário, ou seja, ainda não está certo este jogo, mas estamos a tentar marcar para sábado, e serão os jogos fora, porque não temos disponibilidade de campo nesse dia. Queria... Queria ainda informar-te que irá decorrer também, durante este primeiro mês de treinos, captações, por isso, todos os atletas que tiverem amigos, ou que estejam colegas, que gostassem de iniciar, podem convidar. É lógico, nós vamos fazer captações, e vamos fazer seleção, porque temos grupos, em que já estamos super lotados de atletas, e nós queremos dar condições a todos, em termos de espaço que possam evoluir. Existem outros grupos, que estamos mais carenciados em número de atletas, e que a seleção já será menos apertada. Portanto, quem tiver colegas ou amigos que queiram iniciar, durante este mês, é a altura, deste mês, não, no mês que vem, será a altura indicada para começarem. Queria ainda, por fim, e para não me alongar muito mais, divulgar duas iniciativas que nós iremos desenvolver neste ano do centenário. São duas iniciativas que são importantes neste ano, mas também para aproximar as pessoas do clube. A primeira iniciativa terá a ver com a formação de uma claque. É uma ideia que nós, já vem a ser desenvolvida há algum tempo, mas nunca passou para a prática. Tem havido, mesmo nas redes sociais, algumas movimentações nesse sentido. E, eu orgulhava-me muito, na minha pessoa, de ver que essa claque fosse constituída por muitos dos jovens que são atletas do clube, e que ajudassem eles a dinamizar esta iniciativa. Era importante neste ano, um ano marcado na história do clube, e seria também importante para se criar cada vez mais uma mística unionista que nem sempre existe. A outra iniciativa, se calhar alguns de vocês vão rir um pouco, mas também foi proposto por alguns pais também, solicitado, nós iremos criar um grupo de futebol extra-competitivo para pessoas entre os 15 e os 60 anos de idade. Aliás, vou fazer uma correção, vamos criar dois grupos, um futebol feminino e um futebol masculino. Nós queremos, com isto, por um lado, queremos também aproximar as pessoas mais do clube, visê-las também por dentro do clube, mas é lógico que também é giro e é engraçado essas situações, porque nós verificamos que as pessoas quando fazemos estes encerramentos e estes brincadeiras, estes jogos, é um escape e acabam por soltar do stress, de retiro a dia e acho que é uma ideia que vai ser interessante. Conturo, só depois de sabermos o número de pessoas que podem estar interessadas, ou seja, depois de haver as inscrições, é que nós só podemos saber se vamos avançar, como é que vamos avançar para que nós nos possamos organizar da melhor forma. Pronto. Só espero é que não tenham vergonha nem haja constrangimentos de algum tipo, porque isto é giro, depois toda a gente se vai divertir, toda a gente vai se rir uns dos outros e o importante é o espírito e o convívio que se cria em torno deste grupo. Pronto. Quem se quiser depois já inscrever poderá fazê-lo através dos grupos, depois durante as reuniões a gente vai voltar a divulgar. Poderá também já se inscrever comigo a seguir. Não é isto? Pronto. Escrever-se? Pronto. É melhor não acrescentar. Poderá se inscrever ali ao pé da sete. Pronto. Pronto. Da minha parte não tenho mais nada a acrescentar, apenas desejar a todos, pais, atletas, uma época cheia de sucessos e que ajudem a crescer cada vez mais e a levar mais longe o nome do nosso Clube União de Tomar. A todos um muito obrigado e uma boa época desportiva. Obrigado. 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 Obrigado.